Olá, pessoal, bem-vindos. Esse é mais um vídeo onde a gente vai resolver um exercício envolvendo strings. Esse vídeo faz parte do curso de Processamento e Informação da Universidade Federal do ABC. Então, vamos lá. A gente vai seguir, vai resolver esse problema aqui desse enunciado, chamado espaçado. Então, o que esse enunciado pede para a gente? Ele pede um programa que receba uma lista de palavras e mostre um espaço em branco entre cada uma das letras. Exceto, né, na última letra, a última letra não pode ter um espaço. E aí, a entrada consiste de uma lista de várias palavras, então uma palavra por linha, e a entrada, ela é finalizada com um E ou F. A saída consiste de várias linhas, em cada uma vai ter que ter a palavra entrada, com o espaço em branco entre cada letra. Ele lembra que a gente não pode esquecer de quebrar uma linha no final da palavra. Então, vamos escrever um código que faz isso que ele pede, né? Ele pede que o arquivo seja dentro de um arquivo chamado espaçado.java, no nosso caso aqui, né? Que é o arquivo que a gente quer usar. Então, já tem aqui o esqueleto do nosso programa, né? Usando o scanner, que a gente já está acostumado para fazer esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, a gente precisa ler a entrada do usuário enquanto tiver uma palavra para ser lida. Para isso, a gente vai usar uma função muito útil do scanner, que é essa função aqui, has next. Essa função, ela diz para a gente se o usuário já forneceu um EOF, um end of file, ou se há algo para ser lida ainda. Então, ele vai repetir tudo o que estiver dentro dessas chaves aqui, né? Até o usuário falar que não quer mais usar, né? A próxima coisa que a gente pode fazer é ler a palavra propriamente dita, né? Então, aqui, palavra igual a sc.nextline. Isso aqui vai ler a palavra para a gente. Agora, a próxima coisa que é interessante a gente fazer é pegar o comprimento dessa palavra. Porque a gente vai ter que imprimir caractere a caractere, e a cada caractere, a gente está interessado em colocar um espaço também, né? E a gente vai ter que fazer isso um número repetido de vezes, um número fixo, né? Que é o tamanho da palavra, mas um número determinado de vezes. Para fazer isso, pode usar uma função que tem em todas as strings, que é um método chamado length. Esse cara vai devolver para a gente um inteiro, né? Um inteiro, vou chamar aqui de tan, que é o número de caracteres que tem dentro daquela palavra, né? E aí, bom, a gente vai repetir uma operação um determinado número de vezes. Para isso, a gente vai ter uma construção da linguagem, que é bem útil, que é o for, né? Que a gente pode fazer o seguinte. Para o i indo de 1 até n, né? Ou, na verdade, tamanho, né? Menor ou igual ao tamanho. O que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar, somar 1 a cada vez, né? A cada rodada. A gente vai pegar o caractere daquela posição. Então, o caractere daquela posição, a gente pode pegar usando outro método dos strings, que é bem útil, que é esse cara aqui, char at, né? Bom, só que aqui tem uma coisinha, né? Esse cara vai valer 1, 2, 3 até o tamanho da palavra. Então, ele vai rodar isso aqui quantas vezes, quantos caracteres existirem na nossa string. Só que, as palavras em Java, os strings em Java, elas são numeradas a partir de 0. E o nosso for, ele vai aqui a partir de 1, né? A gente tem duas opções. A primeira, a gente pegar e simplesmente subtrair 1 aqui. Então, 1 vai ser 0, o 2 vai ser 1 e por aí vai, né? E aí está tudo certo, né? A gente subtrai 1, então, 1 é 0, 2 é 1, 3 é 2 e por aí vai. A outra é a gente começar contando do 0 aqui, só que agora tem um alimento a mais, né? E a gente tira o igual daqui. A gente não precisa desse menos 1 aqui, desse jeito, tá? Por outro lado, eu vou deixar do jeito anterior, porque na próxima parte, na próxima linha, isso pode acabar sendo útil para a gente. Porque agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que decidir, se for uma letra que está no meio da palavra, tem que imprimir a letra e um espaço, porque se ela está no meio da palavra, ela não é a última, então tem o espaço antes da próxima palavra. Se, por outro lado, ela for a última, eu quero imprimir uma outra coisa. Eu quero imprimir uma quebra de linha. E aqui eu vou fazer o uso daquele operador ternário, né? Que é uma interrogaçãozinha, para fazer isso de uma maneira bem simples. Olha só o que eu vou fazer. Bom, eu quero imprimir, então, para imprimir, eu vou usar o printf, que a gente está acostumado, né? Ele tem a seguinte sintaxe. Aqui eu coloco os coringas, né? Os que eu quero que sejam substituídos, e depois os valores. Eu quero imprimir um carácter, para imprimir um carácter, o porcentagem C, e quero imprimir também um segundo carácter, que, para as letras intermediárias da palavra, vai ser um espaço, e, para a última letra, não vai ser um espaço. Vai ser o quê? Vai ser, finalmente, a quebra de linha, né? Então, olha só o que eu vou fazer. Como que eu sei se eu cheguei no final da palavra? Bom, eu estou no final da palavra, eu estou na última letra, se o i for igual ao tamanho. Por que eu sei isso? Porque se o i for igual ao tamanho, na hora que ele acabar de rodar essa interação do laço, ele vai somar um. O i estava valendo igual ao tamanho, então, agora, o i vale tamanho mais um. Tamanho mais um é menor ou igual ao tamanho? Não, não é, é falso. Então, ele vai para fora, né? Ele sai do for. Então, eu posso simplesmente escrever aqui dentro o seguinte. Escrevo o carácter que eu li, c, primeiramente, né? E depois, se o i for igual ao tamanho, ou seja, se eu cheguei no final, é a última interação do meu laço, nesse caso, eu quero imprimir um barra n. O que é o barra n? Lembrando, barra n é o carácter de quebra de linha, né? n de new line. Se, por outro lado, não for o carácter final, se for o carácter intermediário, aí eu vou imprimir um espaço. E está pronto. Está aqui o nosso código. Agora, a gente pode testá-lo, né? Vamos abrir um terminal aqui. Compilar o nosso código. Então, lembrando para compilar aqui, javac, espaçado.java, compilou, sem problemas nenhum, java, espaçado, e vamos rodar. Rodou. O programa agora está esperando a primeira palavra para trabalhar, né? Então, palavra. Ele tem que imprimir cada uma das letras separadas por espaço, exceto a última. Está lá. Palavra, né? Uma outra palavra aqui, outra, casa, UFBC, parece que está tudo certo. ele está separando cada uma das letras por espaço, ele está quebrando a linha no final, né? Pode ver que o cursor está aqui embaixo. E se a gente fizer o seguinte, né? A gente pegar e copiar esse texto para algum outro editor de texto, a gente consegue ver se tem um espaço no final ou não, né? Nesse caso, não tem, né? Porque a gente só está imprimindo um barra N no final aqui e está tudo certo. Para finalizar a execução, a gente tem que mandar um IOF. Como é que a gente manda um IOF? Bom, no Linux é Ctrl D, no Windows é Ctrl Z, Ctrl, aqui eu coloco no Linux, Ctrl D, ele termina a execução do nosso programa. Está legal? Esse exercício é isso aqui. Até mais.